E olha, o 5º Congresso Internacional Científico foi aberto hoje na cidade de Campos, no norte do estado. A gente acompanha agora. Auditório cheio. Todas as atenções estavam voltadas para o mini curso de fisioterapia ministrado pelo doutor Márcio Moraes. Fernando Paz é estudante do terceiro período de fisioterapia. Ele acredita que o evento só tem a agregar na carreira profissional. Ele aprimora o nosso currículo, dá mais conhecimento para a gente e a gente acaba se interessando mais para se aprofundar nas pesquisas científicas durante a faculdade. Para Felipe Jorge, coordenador do curso de fisioterapia, essa troca de experiências entre palestrantes e alunos é uma oportunidade única. Vamos compartilhar suas experiências através de palestras e vai ter muita prática clínica junto com os mini cursos que acontecem de manhã e de tarde. O Congresso Desafios Contemporâneos e a Universidade Sustentabilidade, Tecnologia e Humanização tem duração de três dias e conta com profissionais de renome nacional e internacional. Além de mini cursos, também acontecem palestras e mesas redondas nas áreas de saúde humanas e exatas. Hoje à noite a expectativa nossa é muito grande. Nós estaremos recebendo o filósofo, educador, Mário Sérgio Cortella, uma sumidade nesse termo de educação, que vai falar suas inquietações, sua obra sobre gestão e liderança. Mas no Congresso Internacional nós estamos trazendo pessoas da Coreia do Sul, de Portugal, da Uruguai e Argentina. É uma gama de profissionais para que nossos alunos e todos os profissionais conversem com o mundo. O objetivo é que a gente faça essa reflexão dessa crise humana que a gente vive em cada área. Nós trouxemos o top de profissionais para que nossos alunos possam estar sempre alinhados com os pensamentos do mundo.